Música Superior Tribunal de Justiça rejeitou a Bias Corpus ao ex-prefeito de um município do interior de Minas Gerais investigado por fraude em licitação. Ele vai continuar em prisão preventiva domiciliar. Maurílio Neres de Andrade Arruda, ex-prefeito de Januari em Minas Gerais, é investigado por suposto envolvimento em 19 crimes. Além de formação de quadrilha com sócios da empresa vencedora de processo licitatório, a acusação cita fraudes e crimes de responsabilidade. O prejuízo aos cofres públicos seria de quase 600 mil reais. Ele foi preso em setembro de 2013. No recurso em habeas corpus apresentado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa do ex-prefeito questionou a necessidade de prisão preventiva e alegou que não foram atendidos os requisitos para a medida. O desembargador convocado, Leopoldo de Arruda Raposo, relator do recurso, entendeu que a prisão é justificada pela garantia da ordem pública em razão da gravidade dos delitos. Ele afirmou ainda que as condições favoráveis apresentadas pela defesa do ex-prefeito, que é réu primário com residência fixa, não impedem a prisão cautelar quando há requisitos legais para sua decretação. Legenda Adriana Zanotto